A gente segue agora falando sobre a decisão de ontem da Câmara dos Deputados em relação às regras eleitorais. Um dia depois de o Senado rejeitar quase todo o projeto de reforma da legislação eleitoral, a Câmara dos Deputados reabilitou o texto e decidiu manter trechos polêmicos que haviam sido retirados pelos senadores. No entanto, os deputados abandonaram dois dos principais pontos que afrouxavam as regras vigentes. No início, a proposta reduziria a possibilidade de punição por irregularidades. Além disso, o texto original aprovado no último dia 3 pelos deputados pretendia esvaziar os mecanismos de controle e transparência no uso de verbas públicas eleitorais. Para que passe a valer já em 2020, o projeto precisa ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro até o dia 4 de outubro, ou seja, um ano antes da data marcada para o primeiro turno da eleição municipal do ano que vem. Diga, Vera. Ontem a gente discutia aqui se os deputados teriam a disfarçatez de manter o projeto, mesmo agora que ele já foi exposto à luz do dia e tiveram em grande medida. Fizeram lá um extreme makeover, deram uma garibada no negócio e tal. O Rodrigo Maia ficou posando ali de vestal que não está vendo nada enquanto as crianças fazem a bagunça na casa. Mas uma grande parte dos absurdos ficou. Só para listar aqui 17. A negócio da transferência da responsabilidade pela gestão de dados dos filiados para a justiça eleitoral, ampliação de prazo para prestação de contas, restrições à autonomia dos técnicos da justiça eleitoral, proibição de que a justiça eleitoral solicite outros documentos públicos emitidos por outras entidades aos partidos, flexibilização para o pagamento de multa, obrigação da justiça federal notificar outras instâncias por penalidades aplicadas a diretórios municipais e estaduais, passagem aérea para qualquer um com fundo partidário, contas abertas pelos partidos fora da relação de entidades politicamente expostas, o que é um escarne, um absurdo, uma excrescência, a coisa do pagamento dos advogados, dos contadores e por aí vai, Vitor. Então tiraram o que era mais gritante ali, a coisa de não padronizar prestações de contas, aquela coisa de a necessidade de comprovação de uma conduta dolosa para que você pudesse aplicar uma multa, mas mantiveram todo o resto sob o beneplasto do presidente da Câmara, que está aí se fazendo de dodói pelo fato de, ah, o Bolsonaro está me atacando, mas diferentemente das outras vezes em que havia ataques a ele, dessa vez ele deu razão, deu motivo e deu causa para essas críticas. E eu não vejo que elas partam desta vez apenas das hostes bolsonaristas, elas estão difundidas, ele foi muito criticado nos microfones do plenário por parlamentares que foram contra a medida e agora vai tentar dar um duplo twist carpado para voltar a ser o reformista, que ele vinha tentando, de que ele vinha tentando pousar nas últimas semanas, meses, e explicar que, nesse caso aí, ele deu uma colher de chá para os seus amigos do Centrão e para o seu próprio partido que votou em peso nesses absurdos. Fala, Constantino. Olha, 252 deputados viraram as costas para a sociedade, para o povo, e isso é um escárnio. É aquele tipo de situação que coloca alguém como eu, defensor das instituições, da importância das instituições republicanas, numa situação cada vez mais delicada. Porque tem que defendê-las, não há alternativa fora da política, mas a política é representada, entre aspas, por essas figuras que legislam em causa própria. Então, apesar de tudo que já tinha sido falado, da pressão e tudo mais, eles realmente resolveram. Perderam ignorar tudo o que a sociedade pensa a respeito disso e aprovar medidas que tiraram três ou quatro bodes mais fedidos da sala, mas mantiveram inúmeros outros. A Vera já citou alguns, né? Poder pagar a sede de partido, advogado, viagem até para quem não é filiado. Coisas que, na prática, dão margem a Caixa 2, lavagem de dinheiro e falta de transparência. Eu acho que vão ajudar muito a dobrar, quiçá, triplicar a bancada do Novo, que hoje tem oito deputados nas próximas eleições. Eu conversei hoje mais cedo, inclusive, com o deputado Marcelo Van Hattem, que foi uma das vozes mais ativas contra essa medida abjeta. E ele mostrou também que, além de tudo isso que já todo mundo está falando, né? Você dificulta muito a vida, a concorrência da política. A vida de quem quer começar na política, de quem quer entrar sem partido, ou em um partido pequeno, ou até mesmo num partido tradicional, porque vai ter que pedir as bênçãos aos caciques, que controlam todo tipo de recurso e cada vez mais, né? E de forma pouco transparente. Inclusive, essa questão da transparência, jogando para os diretórios esse poder todo que foi jogado, você está dando um convite a esquemas, né? Obscuros ou corruptos. Então, tudo isso é um escárnio, mostra que o mesmo Congresso, que mereceu muitos aplausos, inclusive o presidente, que mereceu muitos elogios do ministro Paulo Guedes, do presidente Jair Bolsonaro, do filho do presidente Eduardo Bolsonaro, o mesmo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que mereceu vários aplausos pelos trabalhos prestados na reforma previdenciária, agora faz uma coisa dessas, né? O que nos leva a crer o seguinte, sem pressão, não tem jeito. O preço da liberdade é a eterna vigilância, cochilou o cachimbo cai. Se o gato é preguiçoso, os ratos tomam conta do armazém. O que esse caso mostrou é que os ratos são sempre ratos, não importa a maquiagem que façam, e que se a sociedade olhar para o lado, eles vão lá roubar o nosso queijo. Fala, Josias. Essa, observada isoladamente, essa proposta que desvirtua as regras eleitorais e partidárias, ela é inaceitável. Mas ela se torna inacreditável quando é vista como uma peça de uma engrenagem maior. Vale a pena tomar distância da cena específica para enxergar o cenário inteiro. Quem faz isso percebe que há sobre o palco algo muito parecido com uma máquina de morrer moralidade. Além do projeto, desse projeto, que abre brecha para a Caixa 2 e outras cocitas mais, há na cena a lei de abuso de autoridade recém-aprovada, há uma CPI da Lava Jato, há uma emenda que proíbe juízes de primeira instância de decretar medidas cautelares contra políticos graúdos, há aquele projeto que impede auditores de comunicar indícios de crimes ao Ministério Público, quer dizer, há um surto de cinismo que tem origem ali na Câmara. E o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, passou a exercer o duplo papel de articulador de reformas econômicas e líder do Centrão, que é um Centrão hipertrofiado, que em determinadas votações inclui do velho MDB até o PSL do Bolsonaro, do sujo PT ao mal lavado PSDB. Claramente tem um acordo tácito aí entre o Rodrigo Maia e o Centrão. Vocês me ajudam a aprovar as reformas aqui, que eu ajudo vocês com essa agenda arcaica. Mantido o ritmo atual, a vida vai ficar mais fácil para os parlamentares que quiserem se dissociar dessa onda de atraso. Vai bastar permanecer agachado para ser considerado um congressista de grande altivez no Congresso. Dono da prerrogativa de vetar essas excrescências mais recentes, o Bolsonaro tem agora a oportunidade de informar em 15 dias se ele deseja presidir o país em pé ou de cócoras. Chamou o Constantino. É, exatamente esse ponto que eu não tinha falado, que eu queria chamar a atenção. Como o presidente tem a prerrogativa do veto, e o próprio Rodrigo Maia já deu uma declaração de que acha que as medidas são boas, que as críticas são legítimas, mas seriam infundadas, e que se o presidente quiser ele veta alguns itens que não vão ficar chateados ou não vai ter problema com o Congresso, né? Jogou a bomba, a batata quente para o colo do presidente. Mas, de fato, se o Bolsonaro venceu com esse discurso de que ele incorpora os anseios da população, a vontade geral contra o sistema podre, carcomido, o teste perfeito agora para isso é essa questão. Quer dizer, ele tem na mão a caneta, o poder para derrubar essas excrescências, esse abuso, esse absurdo de poder. Então, vamos ver se ele está do lado da sociedade ou se o pragmatismo em ficar bem com o Congresso vai falar mais alto. E outro ponto que eu chamo a atenção é a hashtag do Maia Traidor da Pátria foi para topo de tendência no Twitter e tudo, né? Como a Vera disse, a coisa se alastrou para muito além das hostes bolsonaristas, até porque, vale notar, até porque o guru do bolsonarismo, o filósofo falado de Carvalho, a coisa de um dia estava dizendo o seguinte, tira os holofotes dos camundongos, não é hora de focar nos camundongos, no Maia e companhia, na corrupção, e sim no comunismo e na ameaça globalista, em quem está aliaçando a soberania nacional com a Amazônia. Quer dizer, ainda bem que pouca gente leva a sério o próprio guru do bolsonarismo, né? Porque senão a hashtag não estaria no topo das tendências. Fala, Vera. Você analisando a votação entre a primeira, né, lá no início do mês, na Câmara e essa agora, você veja que quando a coisa se tornou pública, alguns retrocederam da sua posição, sim. No PSL, havia 10 votos favoráveis à matéria na primeira votação, lá atrás. Agora não houve. E no PSDB, o líder do partido havia votado a favor disso. E aí você pensa que o Dória está também clamando pelo novo PSDB, o novo PSDB. Muitos dos deputados tucanos tinham votado a favor desse projeto lá atrás. Alguns ainda mantiveram aqueles mais que não estão nem aí mais para a opinião pública, como Aécio Neves e outros. E o Carlos Sampaio, líder do partido, que votou a favor da primeira vez, dessa vez não votou. Não votou na votação principal. Então é importante, sim, a vigília da sociedade. E você vê os partidos ainda muito perdidos aí no que eles querem representar e no que eles querem ser. Se querem mesmo mamar no fundo partidário, no fundo eleitoral e viver disso, ou se querem prestar alguma conta para a sociedade. Nesse ritmo, quando chegar em eleições majoritárias, esses partidos não vão ter nada a dizer para a sociedade. De novo.